Agora tem mais uma ótima notícia, essa vinda de Nova Serrana, especialmente para você que está desempregado. Você acredita? Eu fico muito feliz quando dou uma notícia dessa. Tem vaga de emprego sobrando nas fábricas de calçados de Nova Serrana. Tem? Olha aí. André não para um segundo sequer. Ele foi contratado há poucas semanas como abastecedor de esteiras nesta fábrica de calçados em Nova Serrana. Para quem ficou dois meses desempregado, um alívio e tanto. Complicado a gente ficar sem trabalhagem, sem contas para pagar. Aí, quando a empresa tem muito emprego, igual aqui, gera muito emprego, a gente tem oportunidade e é bom sempre estar trabalhando, né? Esta fábrica tem 80 funcionários. 12 foram contratados este mês devido ao aumento das vendas. Normalmente, no final de ano, a demanda aumenta bastante, né? O pessoal reforça, está chegando Natal, reforça as compras. Então, a gente precisa de mais colaboradores para poder dar conta da demanda. Na porta de várias fábricas de calçados em Nova Serrana, anúncios assim são comuns. São vagas abertas à procura de trabalhadores para um setor que não para de contratar. E isso, segundo especialistas, é o reflexo de um bom momento da economia. Aqui em Nova Serrana, são 800 fábricas que juntas produzem um milhão de pares de calçados por ano. Para dar conta de tanta demanda, o setor emprega 20 mil pessoas. A cidade ganhou a fama de terra de oportunidades. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, só de janeiro a setembro deste ano, foram criadas por aqui mais de 3 mil novas vagas. Para o Sindicato das Indústrias Calçadistas, os empresários estão otimistas e dispostos a contratar ainda mais. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, esse ano nós teremos um crescimento de 3% na produção em relação a 2018. E esse número também deve ser repetido aqui em Nova Serrana. E Nova Serrana, como tem um número grande de empresas, são mais de 800, nós conseguimos fazer que, às vezes, alguma empresa está vendendo muito, está contratando, outra empresa não está conseguindo ter boas vendas, às vezes está demitindo, mas como o número é muito grande, uma consegue absorver as demissões da outra e a cidade consegue gerar empregos e ter um salto positivo. Esta fábrica tem mais de 400 funcionários e está com vagas em aberto, mas a responsável pela seleção diz que ainda encontra dificuldade para preencher os postos de trabalho. Há vagas, porém não tem a demanda de pessoas qualificadas para atender essas vagas. Nos últimos meses, nós tivemos mais de 32 contratações e, ainda assim, existem vagas em aberto em busca desses profissionais que faltam no mercado. Peterson é de Divinópolis e estava desempregado. Ele veio para Nova Serrana procurar trabalho e, em pouco tempo, conseguiu ser contratado. Para quem quer um crescimento profissional, pode vir Nova Serrana. Está de parabéns, agradeço a empresa e a cidade me acolheu muito bem até agora. Que bom, hein? Que notícia magnífica essa. Muito bom mesmo. É por isso que eu falo. Outro dia até comentei aqui, porque às vezes a pessoa está desempregada, desanima, e eu falava, se prepare, procure fazer curso, se capacite, por quê? Tem vaga. Está vendo? Viu aí o que a recrutadora falou? Às vezes tem vaga e não tem a pessoa capacitada. E um curso técnico, por exemplo, nessa situação aqui, resolve e ajuda bastante. Quando chegar nas vagas lá, tem uma outra imagem, deixa eu ver se roda aqui. Essa, parou aí, por favor. Olha para você ver. Café da manhã, vale alimentação, convênio hospitalar, convênio odontológico, cartão de compras. Tem muito benefício. É legal. É por isso que realmente o Ricardo tem razão. Nova Serrana é uma terra de oportunidades, recebe gente do Brasil todo, especialmente povo mineiro. O povo do norte de Minas vem muito para Nova Serrana, mas é a região toda. E acaba que impulsiona também a região toda. Isso é muito legal. Por isso que eu sempre falo. Nova Serrana é uma cidade abençoada. Tem problema? Tem. Tem problema. É uma cidade que cresce muito, de uma forma muito rápida e às vezes as coisas não acompanham. Mas graças a Deus, nos últimos anos, nós temos notado que a cidade tem melhorado e tem melhorado muito. As coisas estão caminhando. E com mais emprego, então, ótimo. Parabéns a todos de Nova Serrana. Você que faz essa cidade acontecer.